Passou a ter a convivência da cidade. Agora, esses donos das canchas de bocha entraram pela primeira vez no gabinete do prefeito quando eu chamei eles no meu gabinete para poder, na verdade, fazer o campeonato municipal de bocha e propor uma parceria com eles. Se sentiram parte do poder público e a prefeitura como parte do estado para estar lá, num sábado de tarde, que nem nós estávamos nas canchas de bocha para estimular a convivência social, a política do esporte, esta relação toda. Então, um conjunto de ações extremamente importantes que são possíveis de ser desenvolvidos no município, que nós fizemos com muita satisfação, que eu, infelizmente, hoje não vejo na minha querida cidade por falta, na verdade, de iniciativa de um governo local, com uma outra visão, com uma outra situação, do qual eu respeito, porque sou oposição, mas que tenho, no processo democrático, o direito de discordar e de externar para a nossa população de que existem outros caminhos que não sejam...